Meus amigos, Rise of the Ronin, que chega no mês que vem, cara, é o novo jogo da Team Ninja e responsável por títulos como o O-Long Fallen Dynasty, que foi lançado ano passado, o famigerado Nyo também, e com esse título novo chegando aí, eles estão lançando uma série de vídeos lá, os canais oficiais do Playstation, né, dos bastidores, recentemente eles lançaram um apresentando o mundo do Rise of the Ronin, e hoje, cara, eles publicaram mais um pra gente, mostrando detalhes do seu combate ali, né, pra gente poder entender melhor como é que funciona e tudo mais, e é isso que a gente vai dar uma conferida aqui, manos, porque esse jogo em específico, eu tô muito animado pra poder conferir, jogar e tudo mais, e trazer aqui, quem sabe, uma análise pra vocês. Saudações, Delícia Caio Nobre, e se embora pra mais um conteúdo aqui no Meia Lua, se você curte os nossos vídeos, você tá ligado no esquema, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, então, sem mais delongas, pessoal, vamos lá. Deixa eu trocar a minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir esse videozinho aqui dos bastidores, a luta, que é o título que eles colocaram aqui no canal oficial do Playstation, de Rise of the Ronin, ou, traduzindo aqui pro português, Ascensão do Ronin. É um videozinho de nove minutos, ele tem legendas aqui pra gente poder conferir tudo que tá sendo falado também, então, sem mais delongas, pessoal, bora lá. Vão lá que ele tem legenda pra gente poder ir conferindo. Coentecmo. Minha querida irmã, dois meses já passaram desde a minha última letra. O tempo vai mais rápido quando você tem pouco a fazer. Quando eu sento e pergunto nesse celo, eu assisto o corte de fora com grande intriga. Vestem, eu vi uma coisa muito especial. A crow landed close to my window, attempting to grasp a piece of bread lodged just beyond its reach. This determined creature tried time and time again, but its beak was too short and too thick. Eventually, the crow left in what I concluded was defeat. But to my amazement, the crow flew back with a stick in its feet. This cunning bird used the stick to dislodge the food and fly away with its prize. A small victory, but it reminded me of our struggle, and that we must adapt if our plan is to succeed. Some may shun the outsider's weapons and tactics, but we cannot be afraid to embrace them in pursuit of our goals. Spread the word to our allies. Spread the word to our allies. Primeiro, o jogo é o jogo da Riesse of the Raiming. Ação que é o jogo é um jogo é um jogo importante. É um jogo que permanece no centro. É um jogo de acabamento com alguns jogos que eu acho que é um jogo de acabamento. É bom? É geralmente... Ação com ação com ação com o jogo de um jogo de fábrica, com o jogo de um jogo de dificuldade, principalmente. ...e um jogo que tem um jogo de um jogo que tem um jogo que tem um jogo que tem um jogo. O que é isso? O que é isso? Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que o jogo parece bem complexo o sistema, assim, de uma forma interessante, sabe? Eu acho que o jogo parecem que o jogo é um jogador. A força dessa natureza está está em suas mãos! Cara, mas eles apresentaram muita coisa interessante com relação ao combate do jogo aqui, né? Como eles pensaram em mesclar armas brancas com armas de fogo, como eles falaram ali da baioneta e tudo mais. Como isso vai funcionar no combate, parece bem interessante, né? E não me parece ser algo que vai facilitar demais o combate também, por a gente ficar atirando à distância. A gente viu que tem parry de tiro ali agora em alguns momentos do trailer que eles mostraram pra gente, né? Na verdade, desse vídeo, olha lá, acabou de mostrar. O cara fazendo parryzinho pode ser algo que os inimigos façam também. A questão dos relacionamentos com alguns NPCs vai influenciar o tipo de habilidade que a gente vai utilizar e o tipo de vantagem que a gente pode ou não ter dentro do combate também. Então, como eles explicaram aqui, cara, por tudo que eles estão mostrando pra gente, né? Parece bem complexo, como eu acabei de falar, mas de uma forma bem interessante. Tô curioso pra poder pegar o jogo, sentir o gameplay e tudo mais. E em como tudo isso vai afetar o meu estilo de gameplay, o quanto isso vai mudar a minha forma de jogar à medida que a gente for se relacionando com outros NPCs e tal, encontrando diferentes tipos de armas também. Porque a gente viu ali que a gente pode mesclar também, trocar entre esses personagens ali também pra gente poder sentir o estilo de combate. A gente pode ter tipos de ataques diferentes ali com base no movimento dos inimigos, que a gente pode responder de uma forma, digamos, no estilo de um parry, né? Como a gente tava comentando agora há pouco. A gente entender como é que o movimento de um personagem funciona. responder de acordo, a gente vai ter uma espécie de resposta diferente ali com base no ataque que ele tá utilizando. Então, assim, muita coisa legal, cara. Tô curtindo demais pra onde esse projeto tá indo. E basicamente é isso, minha gente. Eu só queria trazer pra vocês esse videozinho aqui de bastidores mostrando o combate, né? Destrinchando o combate de Rise of the Running. Espero que vocês tenham curtido aí. Deixa aqui embaixo nos comentários como é que tá o hype de vocês pro jogo. Eu vou adorar, né? Ver os comentários de todos aí. E, mais uma vez, não se esqueçam do likezão. Se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí, pessoal. Até mais. E... Fuemos, meus amigos! Fui.